Boa tarde pessoal aí, para todos vocês aí Né, todo mundo tem juventre aí Nessas áreas aqui, tá bom Vou montar aqui, hein Vou mostrar um vídeozinho agora de tarde Que eu vou lá no sítiozinho do Mucain Aí vou levar uns pés de bananeira e pão Vou levar uns dois pés de bananeira e pão É pra plantar lá, ó Isso aqui é bananeira e pão, ó Coisa linda aqui, ó Aí tem um fiozinho ali Vou virar a cama aqui pra mostrar Vou melhor Aqui, ó Aqui é um banana pão Aqui, ó, vou botar um adubozinho nele Sempre vou botar um estrumozinho Aí, no meu dedo, Damião, Sertandejo Me pedi uns fios Eu dei três fios de bananeira, beleza Essa torceira Aí já ajeitei, botei estrumo E já saiu a fiação Agora vou arrancar uns dois torceirinhos Pra eu levar pra lá É meio longe, vai ter pra levar Olha Já tem esse cachai Isso aqui é pão Bom, eu já arranquei o fio, ó Isso aqui Fio de banana pão Aí vou plantar lá Lá tem Só tem uma torceira lá Que eu plantei Banana pão Aí já teria que ter um cacho lá Aí o filho aí vai passar Tem dois fiozinhos Eu não quero arrancar Aí arranquei só um Esse aqui Eu vou levar só esse aqui É muito longe pra chegar lá Não sei se eu levo a carroça Mas não O negócio é muito ruim Ou assim mesmo Vou ali Bom, até só Eu vou aqui, ó Olha Eu bati nesse aqui, ó Ó Fio de banana Pra subir lá Pumo quente Pra plantar Mas tem que plantar Pra plantar é o cavacolho Depois, né Ser rio, bate Vai Vague nas costas Ó Nossa estrada Como ele tá aqui Nossa estrada quase abandonada aqui Mata Arredores Olha A cerra pra aqui em cima Que é bonito aqui de cima Vamos aqui Ó Que grota linda Daqui de cima Olha Aqui é um arturo danado Daqui Ninguém sai nego Não é tênis de arturo Daqui, né Doutor Ó Cheguei bonito aqui, ó Ó As imagens lindas aí, ó Ó Tinha uma bocadinha aqui Ó Ó Ó Pessoal Virando aqui Já fez outro coberto mais diferente Aí, ó Ó Quando eu vi lá da varandeira Aí eu paro pra olhar Ele até aqui Olha Ficou bem interessante Agora isso aí Bonito mesmo Tá jocando isso aí, ó Aqui trabalha semana passada aí Olha Pronto, pessoal Acabei de chegar no sítio Aqui Fim banana já tá aqui, ó Ó Prontar Aí me sítio todinho Aonde eu prontei Eu fiz um pequinho aqui Pega aqui O pronteiro não saiu Aí não Vou fazer um pé de banana pão Arranquei todos pra cá E aproveitei A esforça Tem alguma banana pra tirar a semana também Olha Mas aí o mar tá subindo de novo Nossa, vou limpar isso aqui Agora não enxugar na terra Matei a novinho Aí eu venho aí Mais Roberto E vir Você tá limpa Limpa, derrubar essa paia E pronto Fica o próximo sítio de novo Agora vou colocar um buraco aqui Pra prontar o pé de bananeira Pra prontar o pé de bananeira Aqui Né Vem de longe Com esse pé de banana Lá de cá Lá de lá pra cá 20 minutos Subindo ladeira Descendo ladeira Cheguei aqui E já prontei Só tinha essa vagazinha aqui Agora resolvi vir pra tala hoje Né Olha aqui o buracozinho aí Olha Não cate banana Grande aqui Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Coisa linda E nem matei Eu matei aí pra cima Olha aqui pessoal, vou ficar com a cara de João agora Puxaram essa coberta por aqui A mesma telha ali Olha Ficou bem bonito aqui Tá mais diferente Olha Já vem lá de cima do sítio Para espetar uma telha grandeira Olha 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 Aqui filma Nicht de Mitsuki Olha 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 tá vendo essa coisa linda, já mudou mais o visual aqui ó, bonita ficando, ficou bacana um ar bacana aqui viu, depois vai fazer uma pontuação aqui na frente, vai ser de madeira mesmo e aqui eu tenho a gente desce água por aí, não sei como vai ser estendido aqui, não sei que ele bota uma bica aí, caralho desse água, ó, tá mais diferente aqui já, bonito que ficou, o Jonas H tá jeitando a casa dele agora, o Patrício chegou por aqui parece, o Roberto tá fazendo vinho, pronto pessoal, vou subindo aqui, olha lá, o reinário me deu duas mudas de mamão ó, aqui, duas mudas, aí eu vou plantar em casa, isso aqui se chama mamão japonês isso, o bicho é bem gostoso pra comer, pronto pessoal, o pai acabou de chegar e agora vai plantar aqui nos pés de mamão, não é isso? É, é mamão né, agora a gente vai pegar aquela cinza da fogueira, vou plantar aqui, pra fazer uma terra mais forte, tá bom? a estrutura pra aqui, pra tá aqui, não somar nada não né? né, sim, pra fazer doce é bom pra ela não em casa né? aí é bom pra ele mandar aquela mulher que faz mamão grande né? é isso, vou passar ela pro meu primo arrosar a casa da mamão, galera eu vou botar um buracinho assim que é, pra eu botar uns trunzinhos né? é essa outra ali, vai rolar, 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 vai rolar a rolazinha, fazendo o terno dentro dessa aqui né? É docinho, hein? É? Esse é um docinho, hein? É bem docinho esse. Cadê o outro? Ali foi? Ali em cima. Onde vai lá ali? Você tá... Laceza da fogueira. Ah, ela me deram afirma o tirar. Aqui você me deram. Já pegou aqui. Aqui já pegou. Ah, ele me deram. Olha lá ali. Olha lá aqui. Aí, olha lá. Aqui já pegou lá. E aí, olha lá. Uim, eu não, não. Tu viu a tirar as folhas? Tchau. E aí, eu tenho pato na coisa. Ele é pequeno. Pronto, só está pronto a fer-não. Vamos lá. Tá. Pronto, gente, continuando o vídeo aqui, olha também, Nathália fez uma torta, não foi, Rami? Foi. Uma tortazinha pra nós. Aqui, conta a delícia. O lanchinho das três, né? É, o lanchinho das três. Eu cheguei agora da travada que eu tava fazendo um sítio banheiro. Foi. Falando quem? Cheguei aqui e encontrei uma delícia dela, agora vamos fazer um lanchinho aqui. Foi, ela fez no instante, aí ela tá meio quinta, não importa não, né? Ela tá meio quentinha mesmo. É bom quentinha, daqui a pouco nós comemos, e a Nathália é feito, aí ele já vai lanchar, né? É, eu vou testá-lo, por enquanto, sabe? Olha aí se ficou boa, o suquinho de goiá, boia, um lanchinho bom da tarde. Olha. Ficou boinha? Ficou uma delícia. Olha gente, que delícia, Nathália até muito boa. Ficou boinha, Fai, ó. Hummm. Ficou bom, viu? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Eu acho que é melhor do que bolinha quase, né? É. A torta. É. O menaquinho não é doce, né? E o bolo é doce. É. Eu não gosto de bolo aqui, é doce. É, quando faz bolo aqui, ele come bem pouquinho. É. Ficou uma delícia, gente, a torta. Pronto, pessoal. Aqui já é outro dia. Assim tem os pés de mamão. Se esse pés de mamão crescer muito, vai ser muito bom. Aqui pertinho de casa, hoje vai ser bom demais. Tem esse e tem outro ali. Esse aqui, pessoal. E tem esse outro aqui também. Aí tem os pés de mamão, tem laranja. Agora nosso arredor de casa, cada dia tá com mais coisinhas pra gente. Não tá o dia hoje. Tá um dia de sol, pessoal. Mas tá nublado pra chover, ó. Olha só. Tá aqui os pés de laranja. Assim, eu nunca mais mostrei. Vou mostrar agora como é que tá o nosso pé de limão. Aquele que a gente plantou um tempinho atrás. Mas... Vou mostrar como é que ele tá pra vocês. Tão grande a mãe. A gente tava tão quase boa. Daqui uns meses aí já tá boa. A gente tirar. Aqui a gente tá o pé de limão, ó. Você lembra aí que ele era pequenininho. Olha. Já tá ficando grande já. Tô fazendo aqui uma limpeza ao redor dele hoje. Pra dar uma força, dar um adubo natural a ele. Aí ele tá crescendo, pessoal. Agora a gente vai ter limão, laranja mimo, laranja cravo, mamão. A gente tem mamão agora também. Laranja comum, que é aquele pé lá perto do mamão. Tem tudo, pessoal. Maracujá, ó. Tem o pé de maracujá ali perto ali no cajueiro. Tem o pé de maracujá ali que sempre dá safra. Aí, pois é. Arredondo a nossa casa. Tem bastante pé de fruteiras. É isso aí, minha gente. Então, é isso aí, minha gente. Agora a gente vai encerrar esse vídeo. É isso. O vídeo que o pai fez ontem plantando um pé de banana pão lá no nosso sítio, não foi? Foi, Vitor. Depois, quando ele vinha na volta, ele arrumou dois mundinhos de pé de mamão. E já plantei uma linha no terreiro, não foi? Foi. Pra ter um pai nos comer mamão. É. Agora vamos ter mamão aqui, né? Ele disse que ia dar aquele mamão compridinho. Esqueci o nome dele agora. O japonês, né? O japonês. Agora ele é bem docinho. É. Aí, é isso aí, minha gente. Esse foi o vídeo. Aí também o pai provou a torta que já tava fez, não foi? Foi uma delícia, não foi? É. Não deu pra filmar fazendo a torta, não. Porque a gente já fez vídeo. Já fez várias, né? É. Aí mostramos só provando mais uma torta que já tava fez, não é isso? Aí espero que você tenha gostado desse vídeo, pessoal. E tchau, todo mundo. Até o próximo vídeo a todos. É isso, gente. Tchau e um abraço a todos vocês.